O YouTube vai me censurar Na onde que eu vou citar em alguém? Vou ruchar de pistola em Vou tentar ruchar de pistola eu quis dizer Nossa Mentira Vamos na vantagem Vai no cu mano Deixei que ele apareceu Vamos na vantagem Vamos na vantagem Vamos ver aqui Ih tem uma mina ai Ele matou o cara Nossa Ele deixou ele na frente Nossa que esse cara tava Meu Deus mano Vai no cu mano Pra Marcelo Nossa Nossa que mentira Eu passei pro negócio correndo e ele matou o sniper Ah pelo amor pistola não dá não cara Eu tinha que fazer isso Pistola não dá não velho Nossa Nossa Ele não ajudou não Os caras só ta mirando ali e esquece dele Olha que mentira Ah pelo amor Ah ah RM Caraca mano Eu vi que tinha nas costas Ah 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 Caraca Vi que tinha nas costas Mas queria Um time carai Ah mano Tô jogando pistola velho Olha não tem nem como bater diferença com os caras Porra Que Fago ского Pros de Deus Vamos rapaziada Que tá que paramos Visí que ta mano Olha que mentira Nein Não dá, não passa. Olha, agora me deu um tiro e matou eu. Nossa, 414 já não vai. As costas, as costas. Oh, matei ainda. Nossa, morri. Tô em terceiro de pistola, gente. Tô louco. Ah, não. De novo, viu? Mano, fiquei de terceiro de pistola, véi. Eu queimamos. Tá bem mole ali, ó. Paulo, você não fica só nesses bagulhos... Ô, Luciano, bala, você fica campeirando, cara. Como é que é? Fica assado, fica marcando essas bombas e... Fica só campeirando. É que eu fui tentar na faquinha, senão ele morria. É louco. Metinha profunda. Nossa, 060, 069, 064, 064. E time, virou a sério. E time, virou a sério. Nossa, faltou duas ainda. O Guilherme vai jogar zumbis ainda? O cara foi, ó. Olha lá! Esse daqui é o que? Carra é de carrinho aí, porra. Ha ha ha! xingando os caras de viado que mancada e aí e aí e aí e aí e aí e aí pegar esse carro cara não consegui jogar mais com a ficar uma positiva e eu quero as costas aí tinha cuidado e aí 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 aí e aí e aí e aí Quem que ta falando que só tem um C para jogar? Ah, bichão! É que eu tava jogando pistola, agora eu vou o dedo de erro. Nossa, mas esse cara... Matamos bastante, nossa, 6-9. Não movimentei bem. Nossa, tentei fugir para saber que tinha outro ali. Não fico mesmo. Está aí! Morreu na bomba, cara. Morre não, eu morro. Eu não morri! 9h11 Fica da frente Nossa, eu errei todos os tiros tomando para os caras só Nossa, eu tentei dar a facada e errei, cara Nossa, 11h13, pelo amor de Deus, cara Vai no cu Ai não, você não consegue ser ruim assim em 2020, cara Vai no cu, mano Mas eu estou positivo Já vem o Vant Nossa, eu perdi o Vant, cara Nossa, eu consigo perder o Vant, mano Tem rosca aí, corno Caraca, mano 15h15, velho Nossa, morreu todo mundo ali Aqui Nossa, que positivo, time Positivo, mas você é péssimo Não é? Mas estou positivo É o camper lá no canto lá, olha É aquele cara lá É aquele cara lá Morreu um monte de vezes eu estou me matando Eu sou camper Mas eu fiquei, mas eu estava rodando o mapa Eu não estava parado no campo esperando Nossa Só eu, cara É como um idinho Tá igual a aranha, só fica nos cantinhos Ele constrói um forte ali pra não morrer Cê é louco Hum? Tive vídeo e não vai pro ar não Eu posso com qualquer vídeo Tem isso não Eu estava jogando pistola, velho Depois eu puxei de pistola do Marcelo Batei o Alan uma vez de pistola e uma vez de Scar e depois a outra... Depois nem contou mãe E tem que montar um time pra jogar contra nós Fiquei catando o resto dele Os caras ficam brabos na casinha lá Por deus Montar um time eu jogo pra vocês Hã? Quem falou que vai montar um time? Imagina aí Nossa em cima Eu vou pegar só de Scar agora E aí só de Snipe Todo mundo vai vir por aqui Três Vão vira Nosso lago Nossa O cara já pegou de frente Já Nossa Tão que eu ia pular Vão virar Será que ele vai botar a cabeça aí também, não é trouxa? Vou sair daqui que ele já tá sabendo que eu tô aqui. Nossa, tá lagando, velho. Nossa, o cara tá lá no Sniper ali, velho. Nossa, que lag. Tem um cara de Sniper Elite, cuidado. Olha o Elite aí, ó. Ele saiu. Quer travar eu mesmo? Cara, tudo mesmo. Que lag da porra, mano. Isso aqui é outra coisa, né, mano? Tá dividido o time, mano. Nossa, que legal. Vou usar o carrinho, não. O cara brotou na minha frente, cara. Tá lagando pra caramba, velho. Pulei, pulei, pulei. Nossa, tá lagando pra caramba, cara. Tem um cara nas costas aí, time. Cuidado, xe, ou não? Tem um cara aqui, velho. Nossa, o nome dele tá jogando, pai. Cê é louco, esse time, mano. O que é isso, cara? Ah, mano. Tava lagando muito, mano. Tava lagando muito, mano. Eu tô jogando com o carro. Tem uma dor de carro. Pulei, pulei. Pulei, tá pagando. Pulei... Pulei, pulei, pulei. Ah, destruiu o escudo, colete Ai, as costas estão marcando Eu vou voltar Estima aí, atrás de vocês Piedoso O lag está de matar mesmo Olha o lag da porra mano Eu uso Usei Ah mano, caraca, tão bom, tão gostoso Tive que morrer Eles pegam e estragam a festa e ficam feliz Mas está largando com pacas, velho Está todinho Pelo menos pego o versátil está bom Por enquanto Vou colocar uns streaks mais altos E aí Nossa Vai deslanchar morrendo Está largando até para abrir a porta aqui, velho Olha isso aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, o rush está mal ruim Essa eu peguei até versátil Será que é o lag? Está aqui Está aqui com 17 vezes, velho Estou 27 vezes assim, parça Vou montar time pra aqui, esse aleatório já bate em vocês O que que ele falou O que que ele falou? Eu transportei para frente Esse cara é muito estressado Estou aqui com a bravesa 4,75 O opte não ficou quieto 5 Ae cara, eu estou acostumado com o headset que é o seguinte Dos 16 até os 20 anos foi só trabalhando em telemarketing A orelha de checa está do formato do headset Já ali Para mim é padrão O cara até esquece de tirar isso aí Ah, estou ligado Está dormindo com ele com essa E eu, é o dia todo tirando rebarba com o alicate Chego Chego no final do dia, você não quer nem ver, mas Nada Caraca A noite sonha que está cortando as coisas Chega lá e está cortando Só eu que não tenho fone nem nada Como assim, não tenho fone? Você está falando que não tem? Kinect? Kinect Não Porque a minha mãe me bate Que? Mano, mano Você já levantou sua voz Está caindo contra Vamo ganhar Time Tome Vai no aqui junto com o Head Tem um cara aí embaixo, Reddick. Cuidado, Reddick, você volta o nome. Respection, respection. Opa! Nossa, valeu. Eu pensei que só tinha o C aí que eu vi você vindo. Ah, mano, tá largando esse negócio. Eu fiquei com três pontos. Eu vim correndo, eu já tava olhando pra ele já, pra mim. Tem um cara aí, ó. Ah, pelo amor de Deus. Tá da frente, mano. Tá vando eu. Oh, caraca. Que existência. Ó, caraca. E aí Espera acabar o vante do amigo para usar o meu não adianta E aí E aí Para frente para na porta E aí Ah tá muito difícil agora não acha inimigo E aí 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 Ah mano perdi para pistola velho Perdi versate para pistola Eu queria pegar o meu Olha quem E aí E aí E aí E aí E aí Eu falo ele, chego Sai dele, eu não vou. Eu consigo subir esse cara? Ah, só destruiu. Ah, eu morri mano. Caraca, eu achei que não ia ver ninguém pelas costas. Ah, quase eu vi esse site morri, velho. Nossa, eu tentei abaixar e pular. Não teve jeito. Minha morte já aconteceu. Tá muito ruim essa partida. Pariu. E 17 vezes mano. Ah, o respect aí, tomar tiro não morre, carai. É o controle turbo dos caras aí. Só não pode ser turbo. O homem que tomou o tiro tem que morrer. O tiro da tua arma é igual a da minha, po. Então galera, esse é o meu vídeo aí. Quem gostou do seu like aí, compartilha com os amigos e se inscreve no canal que eu não for inscrito. Valeu, falou, é nóis. Deus.